É no minuto 10 que vai usar as paradas, não? Não, não, não. No minuto 10, no minuto 10. Rapaziada, olha só. Eu comprei no mercado. A cal, a cal que traz o seguinte, quando você veja o carinha jogando bomba aí, joga votes nele, tá ligado? Não deixa ele passar. Portão da esquerda, foco no canhão. Portão da esquerda, foco no canhão. O canhão tem que cair. No portão da esquerda, rapaziada, não tem ninguém em cima. Caiu, caiu, né? Caiu, caiu, caiu. Não, desculpa. Portão da direita, na PT 5 e 6, não tem ninguém em cima. Quem tá faltando aqui? Eu vou subir. Eu posso ficar em cima aqui no portão do meio, não tem problema. É só a galera recuar um pouquinho, porque a cura não dá pra dar de tão longe. Se precisar, eu fico ali pro wall e tal. Quem tá na PT 9 aí, vai reparando as portas, que você já tá... Ganhou no meio. Se alguém conseguir ficar com o Dan Ginter, que ele tem que vir pra porta da esquerda, ali é um avanço. O Dan Ginter não tá nem no nosso Discord, eu tô muito bom. Ô, Fury, Mirazo, como é que tá aí? Tô pegando aqui o reparo. Exato, vamos pegando o reparo, já vai colocando o proceder aí. Canhão atrás, canhão no fundo. O... O meio de prazer, eu vou trocar. Canhão no fundo caiu. Chiltado, safe. Galera, tem uma arma... Balista na direita, balista na direita. Direita à frente ou direita atrás? Direita à frente. Ô, Chiltado, pega a arma do fundo ali, ó, se precisar. Chiltado é só a bolha. Ah, tá, tá. Mas fica lá em cima, de olho. Se os caras der cal, você pega. Se não, você fica olhando pra dentro. Rapaziada, a balista da direita aqui ainda não caiu, tá? Só pra avisar. Tá com a poção de haste e vem no pé dela bater, mano. Tá tirando o vaca lá pra dentro. Rapaziada, bomba no fundo. Vote-se neles, vote-se neles. Não deixe eles passarem. Ô, Chiltado, tu fica ali em cima, ó. Ah, já tem um nebo lá, já, ó. Balista à direita caiu. Vote-se no meio, quem tiver, vote-se no meio, quem tiver. O que que tem no meio? Bomba, bomba, o homem-bomba. Ok. É, de boa. Homem-bomba no fundo. Cuidado. Ah, Chiltado, bomba tranquilo. Falta a língua. Eu vou subir aqui na porta da direita, da, da direita, porque não tem ninguém em cima. Quer que eu vá, Faiô? Oi? Quer que eu vá? Não, tanto faz, cara. Eu não... Ficar aqui de boa. Mandei PM no Dundin, então ele deu um vejo, velho. Teve uma wave aí já, rapaziada. Pode, pode entrar, comprar poção de haste, gastar os totens. Beleza. Já pode comprar uma ou duas, ou uma menina, essa porra, acumulando. Primeiro wave acaba nos 250. Compra uma mina, compra uma poçãozinha, já vai acumulando. Vamos ver o it's lock da minha... Vamos ver o it's lock da minha PT e vou passar o voice. Pegar no meio, pegar no meio. Precisa de balista no meio. Vou pegar a balista no meio, se eu estiver livre. Acho que a balista não vira ali não, pô. É... Ela não acerta ali não, realmente. Bombas no meio, cuidado. Bomba na esquerda aqui, ó. Muitas bombas. Joga a volta, você quebra onde a gente passarem. Esquerda, velho. No fundo, não é isso? No fundo, é. A minha caua no fundo. Olha a caua aí, a Jota. É fundo e esquerda. A balista na esquerda, hein? Eu vou atirar nesse... Eu tô com a balista, eu vou atirar nessa trabuca aí. Caiu, caiu trabuca. Caiu uma vaca aí, ó. Vaca dentro do forte. O estado tá olhando. O estado tá olhando. Valeu, o estado. Isso aí, boa. Boa. Tô tio, riu atrás aí. Tô tio. Tô uma dúvida. Quem tá responsável pelos reparos? São quantas pessoas? Duas. Urso... Urso na direita. Na direita, mas tá seis. Pt de rotação vai ou não? Olha, a rotação sim. Boa. Galera, eu tô... Eu tô mandando sempre riu atrás de vocês aí, hein? Pera, ó. Em qual que é? Qual portão? Na direita. E eu gosto de lá. Aqui o Siler. Bruto no meio, só pra avisar. Bruto no meio, gente. Nasceu Bruto no meio. Bruto tá dando... É... Chitado. Joga o óleo, por favor. Obrigado. Dá muita diferença. Tô batendo 1.400 no hit, cara. Com o bastão. Matou o Bruto. Bruto, vê que caiu. Já foi. O urso caiu? Na direita? Bruto na direita. Mais um Bruto na direita. Joga o óleo no portão da direita. Tô... Tô em cima, tô em cima. É... Chitado. Você consegue usar o óleo da direita ali? Acho que vai morrer já, Chitado. Não precisa ir não. Morreu já. Não, ele tá no cuidado. Pausa, eu acho. Eu fui usar o... Fui usar o Horn e travei. O... Acabou a wave ou não? Acabou, acabou. 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 Traz aí, tá coisinho. De comprar mais alguma coisa Dar aquela estocada em mina Ok Quem tá no reparo, se puder E se tiver chance Os tokens de vocês gastarem com munição Para as armas Compre e sai fora, rapaziada Falta a galera sair Fora! Ei Godlike caiu Me sacrifiquei, parei todos os caras das bombas É, na direita, na direita tem Oh, na direita tem Tá pouco na direita, gente É, estão colocando mina atrás aqui Caiu aí dentro, tirado Caiu coisa aí dentro Mago na esquerda Não coloca mina, velho Não coloca mina A gente tem os caras que não tão, tá nada ligado Não, meu amor, não é computador aí Não, busca do tablet A boca no meio A boca no meio O cara, o Simon, o cara não sabe nem o que tá fazendo Vaca entrando, vaca entrando O Simon, o Simon tá na call? Simon House Desce uma cura aí Tem healer aqui na esquerda não? Tem, tem Acabou com o destruído no meio Vou a vaca pra dentro Levanta a esquerda aqui atrás Tem muita gente, oh, tem bruto na direita Vou tacar o óleo Já mandei Tem só o sagrado É, galera do meio Tem boss aonde, oh, o Impaler? Não, tô com o boss na direita É um bruto, mas já tá caindo Tá safe Torpe no meio, torpe no meio Torpe no meio Torpe no meio Todo mundo com poção de haste bomba Ele fica Ele fica no Vortex também Só preparado Aqui, tá na frente preparado, velho Segura ele, poção no pé dele, poção no pé dele Mino no pé dele Cadê o Vortex? Cadê o Vortex? Cadê o Vortex? Pode usar o óleo, Estado Vou stunar em área aqui os cocôs Tá cheirado a base? Bruto, né? Ok, tá safe Reposiciona todo mundo Reposiciona todo mundo Reposiciona todo mundo Levanta os mortos aí Bruto na esquerda aqui, hein Reposiciona todo mundo Todo mundo pra tua PT Dá pra usar a pedra de amolário já, gente 20 minutos Bruto e urso na esquerda Bruto e bruto na esquerda frente Eu também, eu também, Paller? O que é... O... Não, desculpa Desculpa Desculpa, eu vou pôr no push-talk aqui Eu tava falando só com o grupo Esqueci de porra Arma da direita, quem tá no forte, arma da direita, repeater tá sem bala Se puderem gastar os tokens ali, quem tá no forte Rapaziada, ó A wave acabou de novo A wave acabou de novo Comprem em mina, ok? Mina, poção de haste Agora já vamos comprando mais mina que poção de haste, ok? Beleza Ae Cuidado com a bomba, rapaziada Joga voce, não traz, não traz, não traz, já traz Já posiciona a mina, foi ou não? Não, não, não A mina é... Põe no pé do boys quando o boys aparecer Eu coloquei um 4 boss aqui de munição Tem alguém precisando de mais munição aí? Oh, oh, mano O dungeon colocou um monte de mina aqui, né Pô Mão da PM desse cara, velho É o Dundin, Terell ou... Tem alguém precisando de mais munição Ele não responda, hein? Colocou na direita, colocou Anota o nome e lembra que o cara Colocou um monte de mina Passou um bicho aqui explodindo todas, velho É o Dundin, Terell ou isopropil? É... Mas é o Dundin, Terell ou isopropil? Mas é o Dundin, Terell ou isopropil? Não, não, não Torpe na direita, rapaziada Vocês tão aonde? Torpe na direita, cara Torpe na direita, arrasta É, Dundin e Derell, isso aí É, Dundin e Derell, isso aí Eu vou lá pra ele, Dundin, Terell ainda Torpe na direita Tem que dar coloque, Terell Vai lá pra direita, galera O Wally tá pronto na direita Pode atacar, pode atacar Pode atacar Mina no pé dele, mina no pé dele Bob no forte, hein? Chutado tá na call Nossa, ele tem muita defesa Esse Torpe toma só um K Cuidado com os homens bobas atrás Cuidado com os homens bobas atrás Esse é balista, velho Tá caindo, tá caindo Outro Torpe na direita Outro Torpe na direita Body block, body block Vortex, alguma coisa Ô, Faiô, precisa ajudar o Terell aqui atrás Boa, bora Galera, só a explosão aí na porta Não, tem que ter estado de boa Não, se precisar A esquerda volta aí Porque a porta vai cair E repara na porta aí, galera Da esquerda Cuidado com os homens bobas Só o reparinho aí na porta esquerda Não é bobas não Tem canhão jogando no bolo Porta do meio também, repara Porta do fundo tá cagada, hein? Quebrando, quebrando Não, segura, segura Canhão, canhão Galera, cuidado com o vacilo Vem com as vacas aí chutadas Tem canhão aqui na direita No fundo Tem reposição todo mundo Torpe caiu no posicionamento Todo mundo Já tem um canhão na direita Torpe no meio, torpe no meio Torpe no fundo, bruto fundo, bruto fundo Bruto não tem call, meu irmão Bruto você cuida dele A gente vai reparar Body block nele, body block, body block Só uma dica Quem puxar o bruto Deixa ele parado batendo na porta A gente só derrete ele Uhum Sim, meu irmão O meio tá tomando dano O meio tá tomando dano, rapaziada É o torpe, é o torpe que tá aqui Não, é dentro do forte Bandeira, bandeira, bandeira O torpe no meio morreu Morreu, reposiciona todo mundo Foi uma bomba que explodiu ali Reposiciona todo mundo É, pode comprar mina ou tem wave aí? É, já tem wave, já acabou a wave Pode comprar mina e vamos dar uma segurada aí nos tokens Pô, o maluco continuou tacando mina ali, velho Cara, essa call não aporta nada, mano, desculpa Sim Não, é pra mandar PM nesse cara, eu já mandei duas vezes Eu já mandei também Eu não consigo sair Tenho arma na direita, balista na direita, preciso repor ela Eu preciso de que alguém recarregue a balista da esquerda aqui Carrega da direita Balista de vaca, bisão Carreguei a balista da direita Já tô tacando o repeater nela Voou a vaca lá pro meio Vaca pro meio Bru... Eu tenho uma vaca aqui dentro Voou, ditado Balista na esquerda Foco na balista Recarrega aí, Mirados Foi Recarrega a arma, Mirados Já foi Vaca pro meio, vindo da direita Voou a vaca Bruto no meio, Bruto no meio Já caiu Bruto é safe Reparem as portas Trabuco atrás Tenho mais duas sacolas, Tramonta Pra reparar qual Beleza Cara, vê as que tão sem bala Na direita Eu tô com... Uma... Com nove Torpe no meio Todo mundo Movimentação Poção de haste Poção de haste Cadê o buraco negro nele? Galera dos portão, repara o portão aí Mina no pé dele Taca o óleo, taca o óleo Vou tacar o óleo A gente tá falhando no buraco negro, tá rapaziada Cold down Tinha cold down Ok, reposição todo mundo, reposicionamento todo mundo Canhão no meio É, revive nós É, revive nós O telefone tá vivo Vai caindo, vai caindo O resultado tá no olho Canhão, canhão É, mas é bom falar onde que tá aqui Tem o posicionamento Bruto chegando no meio, tá? Vamos matar rápido aqui galera Urso fundo Urso bruto PT 10 aí, PT de rotação, ajuda o fundo Quem arma fundo já? Tem uma C Peters PT da Jota cuida do bruto, do urso Espriga em esquerda Espriga em esquerda Espriga em esquerda Espriga em esquerda Ok, rotaciona todo mundo Bruto pro meio também Não tem problema Bruto é safe Espriga Body block no Espriga Ignora o bruto né Ignora o bruto né Ignora o bruto Ignora o urso também Eu e o Impaler fica no meio Fica na frente do Espriga Fica na frente rapaziada Tá com a mina, tá com a mina Tá com a mina, tá santo todo mundo Vocês tão saindo da frente do Espriga Cara, vi todo mundo brincando pra ele Tem um bruto batendo no fundo ainda Só tem eu e mais um aqui batendo nele Não tem problema Tá cuidando do urso, tá cuidando do urso Tá cuidando do urso Vamos Espriga, vamos Espriga Dropa, dropa, dropa 15% Boa Levanta todo mundo E repara no portão da esquerda Repara no portão e reposicionamento Ó, a gente tá falhando no body block, tá rapaziada Pra ficar na frente Mesmo que só morrer Fica na frente Não tem problema Ele não bate, mano É que eu vi a gente dando pro lado Com ele vindo de reto Ah, também vi Repara o portal Repara o portal 6, tá 6 O bruto no meio tá quase morto Relaxa Morreu 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 O portal do meio tá full É... Dá pra comprar co... Não, não Acabou a wave não, né? Ah, o bruto no meio Body block nele Ou gravity Gravidade aí Não sei Não adianta nele Nele você vai cair Que que vai cair? Ó, o bruto Não dá pra body block nele Não? Achei que dava Desculpa Tem micical aí Tá com óleo, Miraz Não é pra consertar Ele caiu, ele caiu Balista na direita Balista na direita Daí no vaca pro meio da direita Tem dois urso na direita Dois urso na direita Dois urso na direita Frente Eu tô metendo bala na direita lá Mas tá um pouco chato Tô solo É... Meio tô tranquilo agora Só vindo wave pequena Por enquanto Rotação Vaca na direita De novo Vaca indo pela direita Olha aí Alguém ali de cima Range de foco urso batido Foi range de foco urso batido Vaca na direita De novo Terceira vaca Bruto fundo Dois bruto fundo E... Outra vaca Tem vaca fundo Tem vaca fundo Ela tá explodindo Antes que... PT da jota Cuida do... Do bruto da esquerda Jotado, cuidado Que tá indo várias vacas Espriga na esquerda Espriga na esquerda Bora e block no Espriga Espriga na esquerda Todo mundo já sabe Poção de haste Mira no pé Vamo que vamo O problema é o Esprigan na esquerda, o problema é o Esprigan na esquerda. O problema é o Esprigan na esquerda. O problema é o Esprigan na esquerda. Caralho, tem uma caveira gigante aqui mano. Caveira tem que focar no Esprigan, tem que focar no Esprigan. Repara no botão, repara no botão. Você não tá dando hill não mano? Esprigan entrou no nosso. Espriga fundo, Espriga fundo, Espriga fundo. Esprigan entrou. Entrou no forte Esprigan. Espriga fundo, tem Espriga fundo. Foda-se, entrou. Nossa, esse laser da caveira é muito forte velho. Não dá pra curar não, mais forte que o Lazaro. Acho que o meio vai dar ruim viu. Deve ter mais um Esprigan. Deve ter mais um Esprigan. Tanto que o mais é um O2. Deve ter mais um Esprimente. Não, cara. Vamos lá, não tem condição de a gente ganhar. É o verso pra quem está na própria.